Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, com a língua embolada. Muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade de entrar mais uma vez na sua casa, estabelecer esse momento de comunhão, hoje com essa presença especialíssima aqui conosco, meu querido amigo Eugênio Jorge. E amanhã, dia 13, nós temos um show em Manaus, lá no Dulcila Festas, a partir das 21 horas. Então amanhã estarei nessa cidade maravilhosa, nessa grande capital, lá no norte do país, em Manaus, para um momento muito especial, que é o show Estou Aqui, lá no Dulcila Festas, a partir das 21 horas. Você que é de Manaus em região, é o nosso convidado. Às vezes a gente fica ouvindo a história das pessoas. Não, antes de ouvir a história, muitas vezes nós vemos uma pessoa, a gente admira, mas a gente não tem ideia do que ela já passou, do que ela já viveu. E eu gosto de dizer que ninguém é por acaso. Nada acontece por acaso. Ninguém se torna da noite para o dia. É o processo. A própria vida nos encaminha. E quando nós temos essa presença de Deus em nós, nos iluminando, quando a gente aceita que Deus participe da nossa vida, tem tudo para dar mais certo. E a gente olha para a vida de pessoas que se doam, que fazem, que colocam a serviço do Senhor, tudo aquilo que receberam, todos os dons, e a gente admira. Mas é bom a gente conhecer um pouco dos bastidores dessas pessoas, para a gente poder identificar que nós temos um processo muito semelhante. É o que hoje está acontecendo aqui. Meu amigo Eugênio Jorge nos contando um pouco dos bastidores da sua vida. E que, sem dúvida, Eugênio, resultou hoje, né? É o último, o último não. O mais novo trabalho. Dá a intenção que você vai morrer, né, semana que vem. Pelo amor de Deus. Preciso viver muito. Não, Marta, não pode ficar sozinha, não, com essa filha arada. Não, 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 cinco filhos. Tem que estar junto. Faça questão de estar junto. O que é o CD, este novo trabalho, Eugênio? Pérolas em Canções 2. É a sequência desse projeto maravilhoso que Deus nos inspirou, chamado Pérolas em Canções, que a princípio recebeu o nome de De Volta ao Primeiro Amor. E depois, encaixou o melhor Pérolas em Canções, que são os clássicos de todos os tempos, os clássicos cristãos, né, que marcaram nossas vidas. Eu tive o privilégio de estar, há trinta e tantos anos atrás, lá, quando essas músicas foram florescendo, foram chegando na igreja. Algumas delas fomos até nós que introduzimos, que cantamos pela primeira vez. Algumas são versões. Outras são músicas evangélicas, porque na época, até vale dizer, né, na época, nós não tínhamos música católica à disposição para cantar, nos grupos de oração, nas próprias missas, né. Então a gente cantava as músicas que chegavam para nós, que eram músicas evangélicas. Música de louvor. A grande maioria era música infantil. E a grande dificuldade naquela época era divulgar, né, o que existia, né, gente. Como é que você, você não tinha televisão católica. Não tinha nada. As rádios eram muito escassas, né, quase que você não tinha um veículo para poder divulgar, para fazer esse trabalho e chegar aos lugares. E eles aconteciam justamente através desse trabalho missionário que vocês realizavam, de ir de cidade em cidade, fazendo os encontros, promovendo cenáculos, os grupos de oração, assim que a música foi acontecendo. É assim que a música foi acontecendo. E assim, muitas músicas daquela época, hoje não tem nenhum registro. Se a gente quisesse mostrar para os nossos filhos, ou para os jovens que chegaram agora, olha essa música gravada, não existia. Nunca foram gravadas. Então a gente começou a fazer essa leitura dizendo, meu Deus, como uma inspiração de Deus, né. Músicas tão lindas que impactaram a vida de tanta gente. Inclusive a minha foi impactada por uma dessas músicas, que eu já disse e acabei de cantar ali. E assim, e essas músicas estão ficando perdidas no tempo. Enterradas como pérolas preciosas, mas porém enterradas. E aí eu assumi o desafio de justamente trazer à luz estas belíssimas pérolas em canções. E a primeira pessoa com quem eu partilhei sobre isso foi o Padre Jonas. Tive o privilégio de estar com ele, que também estava lá, né, na época. Ele introduziu muitas dessas músicas, nos ensinou. E ele disse, é isso, meu filho. Faça isso. E me abençoou, dizendo, vai. E isso fez uma grande diferença. Ele disse que eu estava credenciado para fazê-lo, e eu disse, então, eu vou, Padre. E começamos com o primeiro pérolas em canções, que foi o volume 1, que nos surpreendeu. Onde nós gravamos a barca, né, que marcou a vida de tanta gente. Gravamos uma canção da Semana Santa, que é maravilhosa, da Sexta-feira Santa, né, Christian? Que é maravilhosa, que é o Lamento do Senhor. Enfim, o CD fez um sucesso, né, e de novo impactou a vida de tantos, mas nós não imaginávamos que a juventude, as pessoas, né, que ainda não conheciam as músicas, levassem essas músicas como se fossem lançamentos, como se fossem inéditas. E assim aconteceu. Graças a Deus, o CD acabou atingindo a faixa etária daqueles que estavam há 30, 40 anos atrás, mas acabou impactando a vida de muitos jovens. Todo mundo que tem a oportunidade de ouvir o que é bom, né, o que é bom não tem idade. Eu tenho uma preocupação muito grande de que hoje, dentro das nossas igrejas, a gente perca justamente esse vínculo com o tradicional, né, com essas canções que os nossos pais cantaram. tem tanta coisa antiga que está caindo no esquecimento justamente porque falta alguém que faça esse garimpo que você faz. É interessante porque a igreja, ela tem essa riqueza, ela, claro, tem os grandes clássicos que foram registrados, a gente sabe que a música clássica nasceu em torno da igreja, eram as grandes missas compostas do início ao fim para que pudesse a liturgia ser celebrada com trilha sonora, né, o que é a música? É a trilha sonora da liturgia. Mas a gente sabe que os movimentos pastorais foram introduzidos dentro da igreja muita coisa que não era litúrgica. Eu me lembro, gente, que nós cantávamos coisas absurdas nas missas. Cantávamos. Cantávamos Chitãozinho e Chororó? Alegra, né? Quantas vezes eu cantei Chitãozinho e Chororó na missa? Terra tombada, solos... Uma música linda, mas, pelo amor de Deus, nós cantávamos isso? Comunhão. O que tem a terra tombada a ver com aquele momento? Então, era um estudo porque nós estávamos dentro de um movimento que desconsiderava muito o que era realmente litúrgico. Litúrgico. Claro, uma pastoral da juventude que às vezes nos faltava orientação. A gente não tinha alguém que nos ensinasse. Olha, a liturgia, ela precisa ter a música certa. Eugênio, eu sinto que hoje essa preocupação precisa nos incomodar. Precisa. E tem nos incomodado. Essa é a verdade. Tem nos incomodado. Temos aprendido muito. Temos amadurecido. Eu tenho visto, comprovado isso por onde a gente passa. A gente fica muito feliz com o amadurecimento da música católica. O Senhor é testemunha por onde passa também da grandeza, da dimensão em que a música católica tomou e do quanto nós podemos contribuir com esta mesma música até música litúrgica. Muitas das nossas músicas são músicas para se ouvir, mas temos, graças a Deus, muitas músicas que podem perfeitamente ser encaixadas na liturgia, que favorecem a liturgia, que favorecem a celebração, que favorecem o anúncio da palavra, que favorecem a consagração. Por exemplo, eu canto muito a sua música, é teu este momento de adoração. Que música que pode encaixar em qualquer celebração eucarística, porque afinal é adoração pura. Então nós estamos aprendendo, é uma multidão de jovens espalhados por esse Brasil hoje que cantam músicas maravilhosas e que podem sim perfeitamente serem usadas nas nossas celebrações. Mas precisamos distinguir os momentos, né? Há o momento da celebração da missa e há o momento do show, né? Da adoração, da apresentação, do grupo de oração, do grupo de oração, E tudo isso precisa ter uma música que fale a mesma linguagem do que está sendo celebrado, né? Adequada para cada momento. Às vezes a pessoa pode me perguntar o que é a música litúrgica? A música litúrgica é aquela que fala a mesma linguagem do momento específico sendo celebrado. Então, o canto de entrada ele tem características próprias. É o convite à assembleia, a vir celebrar o mistério do Cristo, a vir participar da missa. Isso. O ato penitencial é aquela música que nos coloca em contrição, que vai nos ajudar a pensar dos nossos pecados e por aí vai. Quando a gente não tem mais essa preocupação de colocar a música certa no momento certo, a gente acaba privando o povo de conhecer essa verdade, não é, Eugênio? Eu acho que hoje o nosso papel como ministro de música dentro da igreja, ele passa muito pela orientação também. Não é só você gravar um CD para que, claro, as pessoas vão ouvir, vão fazer uma experiência de Deus, vão rezar com a sua música, mas seria muito interessante que todos os compositores também, de vez em quando, se exercitassem no papel de ser um compositor de liturgia também. A beleza da nossa música, sobretudo na missa, eu pelo menos acredito, está em que nós fazemos o povo cantar. Na missa não importa se eu canto, na missa o que importa é que a assembleia participe e cante. Às vezes a gente coloca músicas tão difíceis que só nós somos capazes de cantar e o povo não consegue acompanhar. Então o povo fica assistindo. E a celebração não é para as pessoas ficarem assistindo, é para as pessoas participarem. Aí que está a grandeza, a beleza da celebração. Por isso se chama celebração. Então a gente quer ser parte e tornar as pessoas parte daquele momento maravilhoso que é a celebração eucarística. Isso é maravilhoso. A igreja se enche quando o povo canta. Então vamos despertar para isso. Às vezes você quer cantar uma música nova canta uma primeira, uma segunda, uma terceira vez e ensina o povo. Chega um pouco antes então da celebração e hoje vamos aprender uma música nova e ensina. Põe o papel na mão do povo mas faça o povo cantar. Celebração é fazer o povo cantar junto para que ela seja verdadeiramente uma celebração. E a música faz uma diferença na vida da gente. Meu Deus do céu como uma boa música realmente nos eleva nos faz compreender o incompreensível nos faz tocar o mistério nos coloca de joelhos. Faz fluir não é padre? É, faz fluir. Fluir, fluir. Eu admiro muito o padre Marquinhos na catedral em Taubaté toda quinta-feira santa até esse ano passado esse ano agora eu não tive oportunidade porque eu estava viajando mas no ano passado e o padre Marquinhos sempre tem essa preocupação de fazer com que a missa seja diferente que ela seja então ele traz uma 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 pequena orquestra que canta e que toca os clássicos da liturgia santa da quinta-feira santa e são músicas antigas impressionante como o povo se deleita com aquela música e eu até disse a ele que a missa me fez tão bem no ano passado eu me lembro que eu saí de lá tão elevado e não foi por causa do discurso que foi feito não a música me tomou de um jeito me colocou na presença do Senhor de maneira tão eficaz e a gente precisa disso não é Eugênio acho que a vida a vida espiritual ela passa o tempo todo pela música é a música ela pode ser um som agradável e passageiro mas também pode ser uma experiência de Deus eu sempre quando sou desafiado a gravar um CD eu rezo por isso pra que CD seja mais do que um entretenimento seja uma experiência esse CD mesmo o Perlas em Canções volume 2 que eu tive o privilégio de contar com a a presença do Christian que foi o arranjador não estava eu esperei acabar as férias dele não estava na Noruega tinha chegado onde você está na Noruega na Dinamarca enquanto eu vou ali em Tremembé ele vai mas ele tinha viajado e havia voltado e tanto no primeiro quanto no segundo ele deu essa preciosa colaboração muito sensível ele é eu falei que eu quero fazer um disco de liturgia com ele precisa e pode fazer porque ele é muito muito usado por Deus e assim houve uma comunhão perfeita um homem de oração e nós rezando no estúdio está ficando um espírito contrito quebrantado e vermelho mas assim e sobre a oração sabe padre no estúdio eu me lembro dos momentos de oração das súplicas para que realmente fosse uma experiência então é assim a música católica a música católica tem uma face tem uma cara é mais do que religião é uma experiência de Deus e isso é maravilhoso porque a gente recebe tantas tantas notícias de irmãos inclusive que não são católicos dizendo tá lindo que bom eu rezo com a sua música e a gente fica feliz porque é mais do que música precisa ser uma experiência de Deus e nós estamos chegando nesse ponto né padre eu me lembro participando do seu DVD da gravação do DVD que experiência não quanta unção e eu ainda disse para você quando pensávamos disse lá né que a música católica chegaria teria uma estrutura para nós a estrutura a serviço da música católica é verdade então que caminho que foram trilhados você sabe que a gravação foi no sexto ou sábado sexta né foi no sábado foi no sábado e eu me lembro que na terça-feira eles já tinham começado a montar a estrutura e aí na quarta-feira quando eu cheguei lá depois do programa eu fui dar uma passadinha lá que eu olhei aquela mantoeira de coisa me deu um medo uma sensação de filme meu Deus do céu e ao mesmo tempo né uma responsabilidade boa pensar que bom que bom que alguém está acreditando em nós que bom que alguém está acreditando na possibilidade da nossa música é claro eu não me iludo muitas vezes uma gravadora ela tem interesses comerciais ela sabe que a música religiosa hoje tem um grande espaço no mundo que o nosso público é muito fiel que o nosso público geralmente não vai atrás do produto pirata e ela tem o interesse mas nós nós sabemos desse interesse mas nós não paramos nele claro aí nós nos utilizamos de todo o processo de qualidade que ele nos oferece de toda a estrutura de divulgação desse trabalho para que Deus possa fazer e acontecer através de nós e através dessas pessoas foi um grande trabalho que eu acredito que a Canção Nova conseguiu realizar em parceria com a Sony foi justamente passou justamente por essa comunhão e aos poucos a equipe da Sony identificar que a Canção Nova tinha uma mística diferente e foi muito bonito ali naquele dia as pessoas as mais simples que estavam envolvidas com a Canção Nova todas elas estavam tocadas por aquilo que a Canção Nova proporcionou que não era material não era só uma estrutura física mas era um jeito de ser um jeito de viver um jeito de olhar para o ser humano isso é maravilhoso Eugênio porque na hora que você está gravando na hora que você está cantando uma canção que depois vai chegar ao ouvido das pessoas a sua verdade está ali impregnada na sua voz você está colocando o seu caráter é verdade padre isso é bonito demais quando nós cantamos não só o que acreditamos mas é o que nós somos a partir do que acreditamos que bonito é uma transformação e esse é um processo que você passa também ah padre mas eu não canto mas você vive você vive você hoje você saiu de casa você foi ao trabalho hoje você encontrou pessoas será que o caráter cristão estava impresso nas suas palavras no seu jeito de ver de olhar de falar de tomar o cafezinho né isso é evangelização porque as vezes Eugênio as pessoas acreditam que evangelizadores somos apenas nós que temos a responsabilidade sim que estamos com o microfone na mão e que estamos com a oportunidade de falar não a evangelização é toda e qualquer ação que evidencie a presença de Jesus em nós é isso isso é fantástico maravilhoso isso é hoje é o dia dos namorados né é o dia do amor um beijo pra minha namorada Marta minha esposa querida é o dia em que a gente de alguma forma claro retirando toda essa dimensão comercial que eles querem fazer com a data mas é uma comemoração do amor é a possibilidade de nós através da nossa vida é conceder um espaço ao outro e abrigar o outro na nossa capacidade afetiva isso é fantástico isso é evangelizador o namoro é evangelizador porque as vezes você o casal de repente um deles já fez uma experiência de Deus e o outro não é o melhor presente que pode dar a ele hoje é oferecer diariamente esse Cristo que nós conhecemos porque quando nós fazemos uma experiência de Jesus ele não pode ser retido em nós Jesus não pode ser a minha vaidade o meu ostensório né Jesus não é a minha o meu aquilo que eu ostento o tempo todo como uma conquista pessoal não o Cristo que eu conheço que mudou a minha vida que mudou a sua vida é o Cristo que nós queremos oferecer ao outro para que mude a vida do outro também é verdade e há um chamado para nós um chamado para todos nós que é o chamado a evangelizar isso é impregnar a vida das pessoas com o evangelho de Jesus Cristo ainda há poucos dias eu encontrei com alguns músicos em um show estava eu Diego Fernandes Aline Aline Brasil Aline Brasil e o Rosa de Saron num evento em Goiânia e aí eu dizia a eles olha o nosso chamado vai muito além da música nós somos chamados a anunciar o evangelho e aí tudo que vier depois é acréscimo o que nós precisamos e é o alicerce e também o pano de fundo é anunciar o evangelho então se nos dão uma estrutura padre nós anunciamos o evangelho porque esse é o nosso chamado é a nossa vocação quer cantando ou quer calado como disse São Francisco prega o evangelho se preciso for use palavras se preciso for mas prega o evangelho eu sempre eu sempre identifico isso eu entro no carro pra ir pra poder ir pra uma cidade pra pegar pra ir ao aeroporto ali começou a minha missão começou nas pessoas que eu vou encontrar que às vezes a gente tem a ilusão de que Deus nos tirou de casa pra fazer um show lá em Goiânia não às vezes Deus nos tirou de casa com a desculpa do show de Goiânia e encontrar a menina que vai nos atender no aeroporto é verdade e ali a gente ser um sinal de Deus para aquela pessoa na hora do nosso embarque vai bem além oh né no momento que talvez você vai às vezes ele tira a gente de casa pra viver um perrengue você acha que é o show que ele tá querendo em você mas não é o perrengue da viagem e isso é muito interessante meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens essa música já me fez muito bem meu irmão sim já me tocou muito o coração e já me abriu muito os olhos pra essa verdade e uma verdade que nos envolve e que nos sustenta nessa caminhada nesse desafio de cantar a glória de Deus e para a santificação do seu povo né então nós cantamos porque é isso que a igreja nos ensina cantar e para a glória de Deus e para a santificação do seu povo é um desafio não pode é isso e não pode parar é um desafio para a vida toda meu amigo muito obrigado 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 pela sua presença obrigado pelo convite o CD do Eugênio Pérolas em Canções pode ser comprado aqui pela Canção Nova não é? é verdade pelo site da Canção Nova você comprando você ajuda também a manter essa obra no ar o Eugênio é um colaborador também sem dúvida na Canção Nova sempre sempre foi sempre será sempre fui sempre serei até o fim até o fim se Deus quiser você também pode encontrar esse CD nas melhores livrarias católicas do Brasil no Porta a Porta enfim todos os canais de evangelização da Canção Nova estão à sua disposição para você viver essa experiência conosco foi um privilégio estar aqui privilégio todo nosso muito obrigado abenço adenção né Deus abençoe e obrigado a você que participa conosco que nos deu a oportunidade hoje de estar na sua casa de participar da sua vida eu desejo do fundo do meu coração que hoje você descubra uma oportunidade que você dê a Deus uma oportunidade que você descubra uma brechinha aí na sua vida na sua história por onde Deus possa passar e agir poderosamente sobre o seu coração derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Até a semana que vem Até a semana que vem Se Deus quiser Cristo despojou-se Ele é o mesmo Ele é o mesmo de hoje Ele é Jesus Ele é o mesmo de hoje e de amanhã